Edi, há algures aqui que se vai decidir o futuro do amanhã. Morética! Fica-te para amanhã! E eu quero riar o e ao que calhar o tronco hilo! É claro! Ano! FERMA! Teu pai era bicha? Vou-me matar! surround. Tu disseste daqui a 10 minutos no local do rendezvous. Vem vamos, senhor. Sou o vosso contacto nesta missão. Vamos pôr esta menina a chorar. O poder da México é de dois dedos que estão aqui, três fósseis, tem pão de chocolate. Pai! Vou-me matar! O rato roliu a rolha da lata da garrafa da ruta. Atenção é de vou matar! Atenção é de vou matar! Porque a minha ideia é fazer garrafas de vinho em cortice. Então, depois, como é que tu tiras a rolha? Ah, padrata! O Pato roeu a solha da Irmã Lúcia, assim é que... Ah, mas isso foi o que eu disse. Tchau! Tchau!